Ó, eu não lembro de ter te emprestado dinheiro nenhum. A bicicleta cansava um pouco, mas dá pra ir. Mas agora a pé, não. Eu não lembro de ter te emprestado dinheiro nenhum, viu? Você não lembra o quê? De ter te emprestado dinheiro. Você não lembra? De ter te emprestado dinheiro. Que você me emprestou agora? É. E indo lá na sua casa? Eu não te emprestei, não. Nada. Ah, não. Você vai lá que a sua mãe te dá dinheiro, pelo amor de Deus. Eu vou te pedir um favor, você não me vai fazer que não. Porque aí depois vai complicar. Rapaz, que história que é essa? Você só deve fazer um favor, um favor, um favor, um favor. É pra te ajudar. Pelo amor de Deus, senhor. O que é isso? Só de você vir buscar nós aqui e levar lá, é um grande favor. Levar ele na sua casa. É um grande favor. Não, o que é isso? E agora veio buscar, veio trazer. Puxa, meu amor de Deus. Viu? Ó, vou falar pra você. Tem que cuidar de você, ué. Quando eu era pequeno, você não cuidava de mim? E olha, você tem que falar um pouco mais rápido. Porque eu não tô escutando bem também, não. Não, Kai, não brinca não e tá acabado, viu? É, não brinca. A gente costuma. É. De boa. Meu, ó. Que que é isso? Pelo amor de Deus, cara. É de bom coração. Escuta. Você vai dar bisse amanhã ou não? Você viu o pijama? Eu acho que eu vou sim. Eu acho que eu vou sim. É capaz que vai? É. Não é certeza? É. É certeza? É. Então, eu te espero. Tá bom. Se o Maurício vinha aí, ele que vai, desce sozinho. Agora... Ah, não. Se o Maurício vinha aí, aí nós vamos com ele. Tá bom. Ó. Aí depois você passa aí, né? Se nós já fomos, nós estamos lá. Tá bom. Se estivesse, você for, né? Tá bom. Viu? Ó. É de bom coração. É de bom coração. Não sei. É de bom coração. O que que é exploração? Deixa eu aumentar aqui, ó. Nossa senhora, o que que é? Melhorou? Você desligou tudo. Não. Melhorou? Barulho? É. Não tá fazendo barulho, não. Não tá ouvindo? Bom. Se for um acaso, você não for, tudo bem. Não tá ouvindo bem ainda? Não tá ouvindo bem? Você não tá ouvindo bem? Você não tá ouvindo bem? Você não tá ouvindo bem? Eu acho que deve estar sem bateria. Tem que trocar a bateria. Do aparelho. Em cima e mal. É... A tal vez você vai dormir lá. Bom... Vamos trocar a bateria do aparelho. Vamos fazer o vídeo? Que vídeo? Ah? Que vídeo? Qual vídeo? É tarde, velho. Você não tá ouvindo nada mesmo, hein? A bateria do aparelho deve ter acabado. Vamos trocar ela? Amanhã, na hora que nós vim da missa, nós fazemos. Tá bom. Olha só, gente. Vocês vão ver. Na hora que a gente trocar a bateria do aparelho, olha a diferença. Toma uma cerveja. Toma uma cerveja? E água? Vão tomar uma água? Tomar água. Agora, tomar uma água. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou tomar. Tá. Viu, ó. A bateria, a bateria deve ter acabado. Aí não tá escutando nada. O que que a bateria não dá? É. Não tá. Deixa eu ver rapidinho. Pera aí, deixa eu ver rapidinho. Deixa eu tirar aqui, tá? Dá licença. Você vai me quebrar o aparelho, rapaz. Calma. Ah, tenha o santo dor. Calma. Eu tô tirando a bateria. Calma. Pera aí, nós vamos resetar ele. Calma. O que que tem a bateria? Eu tô vendo se tá boa. Pera aí, ó. Vou escutar se ele vai ligar agora e se ele vai dar sinal. Então tá aqui que eu ponho outra aí. Não. Eu tenho uma usada já. Calma, calma. Usada. Não, ó, tá boa. É essa que eu tirei. Não, vem cá, tá bom. Vem cá. Vem cá aqui. Tá boa. Ai, meu Deus. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Viu? Vem cá, vem cá. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Vem cá, pera aí. Ó, escuta, escuta. Deixa aqui. Pera, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Ai, meu Senhor. Vai aqui, ó. Não, não. Não precisa. Essa daqui, ó. Calma, não precisa de bateria. Não precisa. Calma, calma. É só por aparelho, Jesus amado, Senhor. Que que é isso? Aí, machuca. Que machuca aqui. Aí, ó. Ó. Escuta agora aí. Ó. Aí. Tá ouvindo? Aí. Aí, 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 aí. Deixa eu arrumar o outro. Cara, porque pera lá. Ih, meu Deus do céu. Não tá no ouvido. Calma, tá no ouvido. Calma. Pera aí. Deixa eu ligar o outro aqui agora. Deixa eu ver se tá pegando. Ai, meu Deus. Tá quase. Alô, alô. Ixi, tá bem alto. Pronto. Pronto. Agora quero ver se eu não tá ouvindo. Aqui, ó. Não, não. Ó, peraí. Não precisa. Não precisa. É essa daqui, ó. Tá bom, filho. Mas não precisa de bateria. E essa daqui não tá funcionando agora. Você não tá ouvindo, então? Ué, tá. Não tá. Você não tá ouvindo? Não tá funcionando. Tem que pôr no lugar certo. Ô, rapaz. Vamos ver se tá aí. Não tá. Pera aí. Pera aí. Escuta aqui. Pera aí. Ó. Pera aí. Escuta aqui. Ó. Você tá ouvindo? Não tá ouvindo? Não tá funcionando. Nenhum lado. Nenhum lado. Não. Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá. Ali não. Vamos ver. Aí. Ó. Esse aqui tá funcionando. Esse aqui não. Então, peraí. Deixa eu ver se não tem nada. Olha aquela bateria ali, meu Deus do céu. Eu tô vendo se tem sujeira no canal aqui. Calma. Alô. Alô. Pega. Qual o que é? Qual? Essa sozinha aqui, ó. Tá bom. Vamos ver. Que paciência, meu Deus do céu. Tem que ter paciência. A vida é essa. Tem que ter paciência. Põe aqui no ouvido. Calma. Vamos lá, rapaz. Oxe. Oxe. Ai. E agora? Vou ver. Ó. Não tá funcionando. Não tá funcionando? Não tá funcionando, não. Então, peraí. Não vai misturar as baterias aqui, hein? Tá bom. Tá bom. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Ó. Você pode tirar uma daqui, ó. Mas você não vai misturar com essas dali, não. Olha. Essas daqui são tudo novas. Isso. Deixa aí. Deixa eu ver aqui. Vai pôr, essa daí novinha. Se não funcionar, é porque essas daí não prestam mais. Não, ó. Ó. Viu? Viu? Escuta. Se não funcionar, é porque o aparelho tá com problema. Se funcionar... Então. Ó. Se funcionar, é porque as baterias já acabou. Aquelas duas ali. Vamos ver agora. Porque essa daqui tem que ir junto com aquelas lá. Tá, calma. Essa bateria tá novinha. Calma, calma. Vamos ver. Vou escutar aqui. Vou escutar se vai sair som ou não. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Põe no meu ouvido, senhor. Alô. Alô. E aí. Não, agora tá funcionando normal. Eu tô escutando o retorno aqui. Alô. E aí. Ele para. Alô. Põe no meu ouvido, meu Deus do céu. Calma, calma. Alô. O aparelho tá com problema. O aparelho tá com problema. O aparelho tá com problema. Alô. Alô. E aí. Ó. Ele tá funcionando. Aí, de repente, ele dá problema. Dá uns dois minutinhos assim, ó. Quer ver? E aí. E aí. Só. Tá funcionando normalzinho. Aí, ó. Ó. Não mexe aí. O aparelho tá com problema. Tá? Tá com problema o aparelho. Não tá funcionando. Põe no meu ouvido. Tá bom. Vou pôr no seu ouvido. Ele tá dando um chiado. Ele não tá. Ele não tá funcionando, tá? Vou ter que conversar com a doutora lá. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Meu Deus do céu. Ah. Ó. O aparelho está com problema. E você pôs o buraco certinho no ouvido aí. Tá querendo funcionar. Tá com problema. Tá com problema. Tá no ouvido. Tá. Tá no ouvido. Ele tá com problema. Tem que... Eu vou, ó. Viu? Eu vou... Aí. 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 Funcionando e não funcionou isso. Ó aí. Não tá funcionando, não. Eu vou conversar com a doutora. Vou explicar e a gente vai lá. Ó. Eu vou deixar essas duas. Deixa essas duas pilhas lá. Essas daqui as duas é usada, hein? Tá bom. Deixa eu ver onde é que eu vou pôr. Ah. Pera aí. Ó. Ó. Vocês veem o fogo, hein? Oi, cara. Oi, vô. Cara. Vocês veem a braveza dele, né? Que que foi? Põe o desse daí. Põe esse aqui, aqui. Pera aí. Aqui nesse daí. Pera aí. Pera aí, ó. Dá aqui. Não, vai ficar aí. Pronto. Espera aí. Pera aí. Amanhã tem que usar isso aqui, rapaz. Pera aí. Eu vou pegar pro senhor. Eu vou pegar pro senhor. Parece que eu sou criança. Rapaz do céu. Gente, é pra vocês verem o comportamento, o estresse, cara. O estresse, velhinho. Põe aí. O jeito que o bicho é, rapaz. É pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de como que funciona, basicamente, o estresse. Olha, tá funcionando. O nervosismo deles. Entendeu? É basicamente isso. É... É ter que ter paciência, viu? Tem que ter muita paciência. Muita paciência. Se não, ele pega todas as coisas, ele dá um segundo nele, ele rebenta com tudo. Rebenta o que ele pode ver pela frente, ele rebenta com tudo, sabe? É o jeito dele. É uma forma que, desde sempre, foi bem temperamental, sabe? E a gente tá sempre aqui, tentando ajudar, fazer de tudo. Ter calma, paciência e dar cinco segundos nele, ele quebra com tudo que tem pela frente. Esse daí é o vovorendo, rapaz. Não tem jeito não, hein? Eita, turma. É que sirva de lição pra todos nós, né? De aprendizado, muito aprendizado. Pra todos nós, cada vez mais. Um beijo no coração pra todo mundo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Não tem paciência, cara. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus abençoe.